Com o maior aprofundamento da capacidade de percepção, não é difícil de notar que nós somos uma espécie funcionando há milhares de anos em modo de invertida percepção da realidade. Por causa da enorme rede de condicionamentos, vivemos em constante estado alterado de ser, percepcionando a experiência diária por meio de sentidos embotados e com a interferência de nossos inquestionados achismos com base em certas certezas emprestadas. Quando se manifesta o nosso natural estado incondicionado de ser por meio de um lampejo, o mesmo é logo condicionado como um estado alterado de consciência, uma experiência mística ou religiosa ou um surto. Isso ocorre porque na nossa cultura não existe uma educação que aponte e esclareça o poder adulterante dos condicionamentos, muito menos a existência e a busca da retomada de nossa exata natureza incondicionada. Quando um indivíduo vivencia um lampejo desse estado inusitado, tal estado é logo desacreditado pela própria mente com base no medo. E não raro o indivíduo é ajudado a se ajustar novamente ao estado condicionado aceito pela sociedade. Isso por meio da ignorância dos familiares, que logo rotulam tal vivência como uma anomalia física ou psicológica, forçando o indivíduo à prática de alguma crença ou à frequência às salas da psicologia ou da psiquiatria, ou de grupos espiritualísticos ou mesmo esotéricos. Desse modo, a estrutura condicionada pela qual funcionamos de modo invertido não é vista claramente pela maioria. O que dizer, então, da mínima possibilidade de percepção de nossa exata, integrada, livre e criativa natureza incondicionada? Para a grande maioria, é difícil a percepção de que o imaginal condicionado é o grande causador de todos os nossos conflitos pessoais e interpessoais. O imaginal condicionado não é visto como a estrutura causadora de todo tipo de adulteração da realidade. Sem a percepção da exata natureza de nossos conflitos pessoais e interpessoais, a mente, com base no medo, continua em seu looping de caçar por bodes expiatórios para justificar tais conflitos. Ela vai, então, colocar a culpa no karma, em espíritos obsessores, na vontade de um deus ou do diabo, em alguma figura política e seu partido, em algum familiar, no companheiro ou na companheira, no local de trabalho ou no ambiente em que reside, ou, então, em qualquer tipo de rótulo psiquiátrico, num rótulo de dependência. Só que nada disso é realmente o núcleo da coisa. A mente, com base no medo, ela vai colocar a culpa num rótulo psiquiátrico. Mas nada disso altera, de fato, a nossa qualidade de ser. Não produz uma real mutação psicológica. Porque a exata natureza adulterante não é percebida por meio desse movimento. Isso ficou bem relatado numa fala do filme Revolver, onde um de seus personagens diz ao personagem central. O inimigo se esconde onde você menos espera. Desse modo, o imaginal cria a necessidade de você se abster de tudo, menos do próprio fluxo mecânico e não solicitado do imaginal. Menos da identificação adulterante com o próprio fluxo mecânico e não solicitado do imaginal. E nesse ilusório modo de se abster, o indivíduo não percebe que sua mente confusa cria um novo looping de comportamento a ser buscado. Um comportamento esse que, logo ali na frente, depois da sua fase de instalação e de desenvolvimento, uma vez cristalizado em sua forma de limitação, o próprio imaginal vai dizer que o indivíduo deve dele também se abster. E continua o looping. Tome por exemplo, o indivíduo larga uma dependência específica, e aí, para largar ela, ele se torna dependente de um grupo de pessoas igualmente confusas, que lutam com a mesma dependência. E, de bônus, ele ainda cria a dependência num deus criado pelo seu imaginal confuso, isso por meio da influência dos condicionamentos de tal grupo. Enquanto isso, a exata natureza criadora dos loopings, que, ao seu devido tempo, se mostram como novas formas de dependência, acaba passando longe da percepção. Com esses loopings de dependência, sejam as não aceitas, bem como as aceitas pela condicionada estrutura social, tanto o imaginal pessoal quanto o coletivo se cristalizam numa falsa percepção da realidade, fazendo com que nossa exata natureza incondicionada passe totalmente despercebida, ou, no máximo, vista como uma experiência mística, um estado alterado de consciência, ou, no mais comum, como um surto psicótico que deve ser medicado o mais rapidamente possível. Portanto, o modo invertido de funcionamento da nossa percepção da realidade, o qual mencionei logo de início, está em chamar de estado alterado de consciência, o estado não alterado da consciência que somos, e chamar de normalidade o nosso estado adulterado por uma imensurável rede de condicionamentos transculturais e transgeracionais. e, no menos, é uma imensurável rede que nós temos que ter confinamento e que nós temos que ter um operativo de consciência que nós temos que ter razão do que e que nós temos que ter um modelo de consciência ou que o nosso sistema provoquial e que é um personagem que é um universo com que é um que é um pessoal cuidado